Música Até o início da trilha, já bem próximo a gente vai conhecer três cachoeiras, caminhando assim... As medidas de segurança, acabou. Música Música Bom dia, vamos começar a fazer o projeto aqui das cachoeiras, aqui no Parque das Cachoeiras. Aqui está o pessoal, e a gente já está aqui ouvindo algumas orientações. Vamos começar o passeio, vocês vão acompanhar aí, beleza? Música Música Proibido subir nas ruas calcárias, tá? Elas são essas rochas que formam as cachoeiras. Vocês podem se apoiar nela, subir ela. Essa passarela, ela vai dar numa árvore, uma chuveira com as raízes pra fora. Algumas cachoeiras com ele. Porém, nesse caminho, podem sair na piscina da piscina. E algumas paradas que a gente vai fazer pra banho, a gente vai avistar algumas casinhas semelhantes a essa. Nela a gente guarda kits de primeiros socorros e pranchas. Caso precise, já tem um bem próximo de cada dez. E aí, pessoal, vamos lá. Tem o de corrente aqui, tá vendo? Tem bastante segurança, ó. Tem uma guia aqui com uma boia aqui atrás. Olha que bocão. Uhul! 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 E aí e aí pessoal vamos ainda aí agora para o quinto ponto cachoeira aqui no Parque das Cachoeiras E aí A filha do antigo proprietário Conheceu o crush dela aqui E aí pessoal, terminamos a trilha aqui no Parque das Cachoeiras E agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do balneário aqui Viva a vida! Vamos lá! A medida de segurança chegando no balneário Olha que maravilha! Olha só que top! A gente está aqui no Parque das Cachoeiras Olha que legal o balneário Olha só pessoal, o Rei da Águia Você quer alguma bebida? Olha só! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí